Esse jogo não é um a um O meu clube tem que me de primeira Sua linha atacante é artilheira A linha média é tal qual uma barreira Sempre foco, corre bem na diadeira A defesa é segura e tem rojão E o goleiro parece um paredão Esse jogo não é um a um Esse meu time perder a vida Esse jogo não é um a um Esse meu time perder a vida Olha, esse jogo não é um a um Esse meu time perder a vida Olha, esse jogo não é um a um Esse meu time perder a vida É encarnado branco e preto É encarnado branco e branco É encarnado branco e branco É encarnado branco e preto É encarnado branco e preto É encarnado branco e branco É encarnado branco e branco É encarnado e preto O meu clube jogando eu aposto Quer jogar um empate é pra você Eu dou um zonato em quem aparecer O empate pra mim também é derrota Eu confio no parque da pelota Esse time só bota pra vencer Olha, esse jogo não é um a um E meu time perder azul Mas eu falei, esse jogo não é um a um E meu time perder azul Olha, esse jogo não é um a um E meu time perder azul Olha, eu falei que esse jogo não é um a um E meu time perder azul É encarnado, branco e preto, é encarnado e branco É encarnado, branco e preto, é encarnado e preto É encarnado, branco e preto, é encarnado e branco É encarnado, branco e preto, é encarnado e branco Esse jogo não é um a um E meu time perder azul Olha, esse jogo não é um a um E meu time perder azul Olha, esse jogo não é um a um, se meu time perder azul Olha, esse jogo não é um a um, se meu time perder azul Chambraband, eu nunca vi coisa tão esquisita, aquele juiz Quem escalou aquele ladrão, rapaz? Deixou o outro tirar a calça, em pleno Maracanã Ladrão, juiz, cara, você tá pensando o que, rapaz? Se meu time perder azul Olha, esse jogo não é um a um, se meu time perder azul Olha, esse jogo não é um a um, se meu time perder azul